É o seguinte, amanhecendo aqui, estou com uma pergunta, uma mensagem aqui fresquinha para o Tonho, vamos ver como é que ele vai reagir. Valeu, lavando, enfim, aguando as coisas lá, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tchau, tchau Flora, tchau, vamo. Tchau Flora, tchau. Tchau Flora. Ó, a igreja aqui, ela tem um ninho aqui atrás. Bom dia, meu irmão, e aí, tranquilinho, bonzinho? Bom dia, está tudo mais fácil, graças a Deus. Então, está bom. Galera, olha, isso aqui se chama emul, é uma ave, ela perde aqui no Brasil apenas para o avestruz, ela está em segundo lugar, a segunda maior ave aqui no Brasil, né? Das que tem no Brasil, parece que tem um outro que é o segundo maior, que é o caçoar, o caçoar, ou seja, ela fica em terceiro no mundo. Ô, ô Tonho, olha como ela gosta de água. Ô Tonho, para aí, só um pouquinho, só um pouquinho, vem aqui que eu tenho um negócio para falar com você. Só um pouquinho, meu irmão, por favor. Eu tenho uma parte de abestruz, eu coloquei um negócio de xampu, para ensabuar ela. Hã? Mas também tem uma coisa, eu gostava de tomar banho, agora só para o xampu. Puxou a tiringa, não foi não? E a tu? Não, puxou a quem? A tiringa não foi não? Para que? Para gostar de tomar banho? Homem. Olha lá, olha. Aí eu concordo. Agora a tiringa, eu não venho a dizer não, que eu venho a falar com você. Está com mais de 15 dias que eu venho a tomar um banho. Toma um banho não? Só você toma quando eu vou dormir. Deixa eu falar uma coisa, a imagem aí está boa? É melhor vim para a sombra, vem cá, vem cá, vem cá. Porque aqui eu acho que fica melhor. Está melhor assim? Muito. Ô Tonho, vem cá, o que que tu acha? Tem um pessoal, muita gente aí, cara, falando... Sobre aquela, o que que tu acha daquelas coisas de tiringa, está xingando o povo, o povo fica mandando vídeo para ele, às vezes, e ele fica xingando o povo, o que que você acha daquilo? Rapaz, aquilo dali eu dei uma para você, é uma coisa muito errada, para mim mesmo, eu mesmo não... Eu não concordo aqui não. Porque aquilo dali para mim é uma... uma falta de consideração. Porra, não é brincadeira não. O homem não considera, não respeita os fãs, porra. Os fãs fazem uma pergunta e eles partem logo, chamando de corno, pela da puta, uma palavra pesada. Isso é uma palavra para dizer não. E com as mulheres? Não, com as mulheres eu digo a qual a você, eu não sei como é que ela é viva ainda não. Parece que é Deus que ajuda. Porque eu digo a qual a você, eu mesmo não passo para aqui não. Deus me defenda. De jeito nenhum. E eu já tenho reclamado a ele, e ele está levando o carro para brincadeira, mas em uma hora ele vai tomar no papel. E eu sempre falo para ele também. Ele vai tomar no papel, estou dizendo a você, ele não brinca não. E ele não vem achar que porque o Tomazinho vai engolir corda dele não, que eu não engolo corda não. Quem engola corda é cacimbó. Eu mesmo estou fora. Graças a Deus, até oi meu Deus, eu respeito e considero todo mundo. Aqui dali não é para pegar o homem não. Então, aquilo você acha que está totalmente errado? Está errado. Ou está certo? Aqui dali, certo? Aqui dali está um erro grande. Um erro grande. Mas o povo não está falando de pergunta besta para ele? Não, mas tem a mania dele, tem outro modo para responder. Responder mais calmo. É, responder mais calmo. Mas ele vem logo com o negazinho, o negazinho, o negazinho de corno, o lado da puta. Quenga. Quenga. Eu vou cortar o teu chifre. Isso não é negócio não, pô. Isso aí é falta de consideração. Eu mesmo não mexo, eu mesmo, eu não concordo nisso não. Aliás, eu nem gosto. Eu nem quero que o caba diga comigo, eu também não digo com ninguém. Mesmo que o caba diga comigo, eu não sei dizer. E se o cara mandar uma pergunta para você, igual manda para ele? Responde na maior tranquilidade. Menos com ignorância. Menos com ignorância. Não, que nem ele faz, eu não faço não. De jeito nenhum. Né? Não, porra, é errado. E eu já estou reclamado a ele, você não acredita eu reclamando. Mas, deixa eu falar agora para tu. Mas e, por exemplo, se pegar tu num dia de raiva, que tu está meio estressado e mandarem uma pergunta dessa para tu, mesmo assim tu vai se controlar? Não, eu nunca tive raiva na vida não. E principalmente assim, cuidando dos bichinhos, né? Não é? Aguando as coisas. Aí acaba tem que trabalhar com o sentido do trabalho, né? Não tem que estar respondendo o povo não. Não tem, não tem que estar respondendo. É só escutar a pergunta e ponto, né? Ficar arrumando problema com os outros, né? Não, ficar arrumando problema com os fãs, porra, não pode não. Eu tenho reclamado a ele, mas... Ele já é maior de idade, ele é um senhor, né? Tem que se vir. Depois quando o sapato começar a apertar no canhar dele, aí ele não vai dizer que o sapato está fazendo carro. É, né? É. Entendeu aí, galera? Deixa eu mostrar um negócio para tu. Eu também achei muito. Eu estou te fazendo essas perguntas porque é o seguinte. Tem um amigo nosso que é muito fã do nosso trabalho. Do nosso, meu e seu, e também do Tiringa. Mas ele falou que não quer mandar para o Tiringa, que acha o Tiringa muito brudo, muito ignorante. E fica falando justamente isso que você está falando. Aí, está vendo aí? Fazendo essas palavreadas, chamando os outros de corno, isso e aquilo. E o nome desse camarada nosso, ele é conhecido aí nas redes sociais. Se chama da Roça Sincero. Inclusive, ele é um cara muito sincero. Da Roça Sincero. Galera! Eu estou sincero porque ele não está mais querendo acompanhar mais ele, não? É verdade. Olha aí. Está perdendo um. Agora, vamos mudar de assunto um pouquinho aqui. O que o povo tem que fazer para assistir esses nossos vídeos? Tem que se inscrever, dar o like e meter o dedo. Galera, dá uma força para a gente. A gente está com esse canalzinho novo, procurando crescer agora. Então, dá uma força para nós. Se inscreve aí. Dá o like para o YouTube entender que a gente tem relevância. E quanto mais like vocês der e se inscrever, mais vídeos nós vamos levar, é isso? Vamos levar. Mais vídeos a gente vai levar para vocês, galera. Compromisso com vocês. Vamos passar a postar vídeo todos os dias a partir de agora. Só que a gente depende de vocês, beleza? Então, vamos continuar o vídeo. É o seguinte. Da Roça Sincero? Tom, mandou isso aqui, olha. Vem cá. Mostra aqui, olha. Ô, Tom de Tiringa, mentiroso. Tom de Tiringa. Que anda falando aí que ele é filho de Tiringa. Mentiroso que é a desgraça. O bicho mente demais do que cachorro de preá. Esse vídeo aqui é para o meu amigo. Tom de Tiringa. Um abraço aí, meu amigo. Vem. Tchau. Obrigado. Tu larga de ser mentiroso. Viu, infame. Agora... Agora eu digo para você. Aí eu dou cabaceia reta. É com um negócio desse de um fela da puta desse aí. É porque como é que ele vem dizer que eu sou mentiroso sem você? Aí vem chamar o caba de infame. Infame esse conno fela da puta, mano. Esse conno fela da puta aí é que é infame. Entendeu? Ele mora onde esse miserável? É porque eu nunca dei liberdade. Não sei nem quem é. Aí fica... Negócio de mentiroso. Infame. Fica chamando o nome. Ó. Diz esse conno fela da puta. Que mentiroso. É o pai dele, a mãe dele, a família dele todinha. Manda aí. Teu zapo dele aí. Me dê para mandar o ódio. Me dê para mandar o ódio para ele. Mandar o que? Um ódio para ele. Mandar o que? Um ódio para ele. Um ódio? Dizendo aí que conno é ele. O pai dele. É a mãe dele. E os irmãos dele tudo. E se ele tiver irmão. Mas pera aí. O cara vai dizer que ele não vale bosta. Ele não vale merda. Ele não vale merda. Não estou dizendo a você a sério. Eu não estou com negócio de mangação não. Como é que ele vai fazer uma pergunta dessa daí? Se ele nem me conhecer. Como é que ele sabe que eu sou mentiroso? Ele falou que eu sou fita de tirinho. Que nada. Ele sabe que eu sou fita de ninguém. Mas porque eu sou fita de ninguém. Obrigado por ser mentiroso. Como é que ele está me chamando de mentiroso aí? Falando para ele ali. Olha esse conno que cria vergonha mano. Cria vergonha é conno, fila da puta. Cria vergonha. Tu já viu eu mentindo algum dia na vida? Após olha aqui. Pilantra. Olha aqui ó. Ó. Pera aí. Deixa eu achar. Tem mais um aqui ó. Deixa eu ver aqui. Ó vem cá, vem cá. Tem esse outro ó. Falando de tirinho. Isso porque a mim disseram que você é todo nojento. Diz que fala que não come isso, não come aquilo. Tu já comeu raposa. Se eu temperar uma raposa. Se tu disser que nunca comeu uma raposa. Porque parece um cachorro e tal. Eu lhe digo que você come. Porque se eu temperar uma raposa. Tu come e sai dizendo que é viado. Já obrigado. Você quem é esse? Um corno, fila da puta, desse aí. Ele algum dia já viu eu comendo raposa? Eu sou arumbu? Raposa, corno, fila da puta. Como teu pai, tua mãe, teus irmãos e tu. É quem come raposa, viado. É quem mexe com esse tipo de coisa. Um fila da puta desse. Merece é ser corno. Merece é ser corno tu, fila da puta. Tu merece é ser corno. Tu algum dia já viu eu comendo raposa? Já viu raposa ser comida de gente? Mas ele falou que se você comer, você come e sai dizendo que é viado ainda. Que nada. Viado é um pilantra que nem tu, safado. Agora tu é um corno, viado, comedor de raposa. É tu. Um corno desse. Corno você e sua família todinha. Pronto. É. Corno você e sua família todinha. Mas tu não estava dizendo agora que não pode ser igual. De nada, porra. Mas o brigador acaba... Tu está pensando... Não é toda hora que acaba está com a cabeça boa não, porra. Não é toda hora não. Não. Isso aí eu não gosto não. Tu estava dizendo agora que tu é calmo, que não é igual o Tirinho. De nada rapaz. Eu tenho a ouvida no teu pinico para estar juntando toda a cebozeira dentro dele não, rapaz. Eu tenho a ouvida no teu pinico para estar juntando toda a porcaria dentro dele não. Eu não sou abrigado não. Mas deixa eu falar uma coisa para tu. Tu estava falando agora, xingando... Falando aí que tinha que ser calmo, que não pode ser igual o Tirinho. É, mas um corno desse aí, um fila da puta desse aí, o cabra tem que responder. Ele disse a pior. Ele disse a pior, o cabra tem que dizer com ele. Ele não sabe que eu sou mentiroso, como é que ele diz que eu sou mentiroso? Como é que ele prova? Vem, corno, provar que eu sou mentiroso aqui. Ei, ei, fique com calma. Que conversa com calma, rapaz. Há um pilantra desse na vim com o negócio de dizer que eu como raposa? Mas... Quando é que ele viu comendo raposa? Não, mas beleza então. Galera, é o seguinte, muito obrigado. Tamo junto, vamos que vamos. É... O que é isso aqui? Isso aqui é uma banha, um creme que eu passei. Um creme? Foi, passei um creme. Para ficar todo cremosinho. É que eu passo e passo logo no corpo todo. E tem uma coisa, eu vou ter logo, só tem uma para lhe dizer. Hum? Eu não lhe digo nada. Como assim? Eu tenho... Você com esses negócios de você pegar essas conversas desses corno aí. E você vim com ela para mim, escuta o que é que eu vou lhe dizer. Eu não vou lhe dizer nada. Como assim? Eu só tenho uma para lhe dizer. Eu não lhe digo é nada. Você... É uma porra, mano. E aí? Ora pofre. Então, vai lá limpar o creminho, olha. Não, pode deixar aí. Homem, vai te arrombar também com tudo. É porque... Você me deixou. Ó. Quando você tiver desse tipo de pergunta, desse piloto sem vergonha aí. Não traga mais para mim não. Deixa eu cuidar do meu serviço. Diga esse corno que esqueça meu nome. Não assista não. Eu vou postar esse vídeo e ele vai ver o que tu está dizendo dele aí. Que tu está falando com ele. Pode mostrar. Mostra aí. Vai mostrar agora. Me deu... Me deu o celular para mandar um ódio para ele. Tu não tem coragem. Que culpa se for que eu não tenho coragem. Tu não tem coragem porra nenhuma, menino. Não tem coragem. Manda esse corno da puta chamar o pai dele e a família dele que me tirou. Esse corno que um dia já viu que eu não tenho corno. Você não tem corno. Você não tem corno. Valeu meu parceiro. Da roça sincero. Um abraço meu irmão. Tamo junto e vamos que vamos. Bota para arrombar nessa porra. Valeu. Tchau. 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 Tchau.